Quarto de empregada Isso é quarto de empregada Gata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar, eu não quero me entregar Gosto muito dessa vibe, quero ficar com você Sabe que se provoca, e não perde preparar Aperte o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Senta com força, mexe a louca Rasgo a tua roupa, beijando a tua boca Quica menina, senta por cima E eu do clima, e o preto decida Senta com força, mete a louca Rasgo a tua roupa, beijando a tua boca Quica menina, senta por cima E eu do clima, e o preto decida Gata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar, eu não quero me entregar Gosto tanto dessa vibe, quero ficar com você Sabe que eu sei provocar, e não perde preparar Aperte o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Senta com força, mexe a louca Rasgo a tua roupa, beijando a tua boca Quica menina, senta por cima E eu do clima, e o preto decida Senta com força, mexe a louca Rasgo a tua roupa, beijando a sua boca Quica menina, senta por cima Eu do clima, e o preto decida Senta com força, mexe a louca Rasgo a tua roupa, beijando a sua boca Quica menina, senta por cima E eu do clima, e o preto decida A culpa é de Ricardo e Rafael Bora bebê Isso é lamba, saia e quarto de brincada, bebe Oi, oi, oi Vem pra um baile novinha louca, não se cansa Vem pra um baile novinha louca, não se cansa Quando escuta o KDE Ela só que que beleza Soca, soca, soca Vem pra um baile novinha louca, não se cansa Soca, soca, soca Vem pra um baile novinha louca, não se cansa Quando escuta o KDE Soca, soca 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 Exagerou, minha filha, também tu quer o quê? Patrão patrocinando bala pra pegar você Tu é bruxinha, né? Já peguei a visão Chapada chata, tá no chacho pra fazer o quê? A linha no chão 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 Exagerou né que? Também tu quer o que? Patrão patrocinando bala pra pegar você Tu é bruxinha né? Já peguei a visão Se apagar se apagar no espaço vai fazer o que? Vai! A linha no chão 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 Ali 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 no chão Quarto de pragana Homem que é homem de verdade Não anda escolhendo Homem que é homem de verdade Não anda escolhendo É que eu faço caridade Pras pepeca que tão me querendo É que eu faço caridade Pras pepeca que tão me querendo Olhou pra mim, piscou Pepeca com madeira, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma Vai Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Olha o quarto de pegar aí, bichão Vem Vai Homem que é homem de verdade, não anda escolhendo É que faço caridade pras pepeca que tá me querendo É que eu faço caridade pras pepeca que tá me querendo Olhou pra mim, piscou, pepeca com madeira, toma Piscou, toma, piscou, toma, toma Vai, 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 vai Piscou, toma, piscou, toma, toma Piscou, toma, piscou, toma, toma Piscou, toma, 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 toma As coragens se balançam A novinha cresceu e ficou com rabetão A novinha cresceu e ficou com rabetão As amigas incentivando ela ir pra malhação As amigas incentivando ela ir pra malhação A novinha cresceu e ficou com rabetão A novinha cresceu e ficou com rabetão As amigas incentivando ela ir pra malhação Flexiona o bumbum Flexiona o rabetão 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 Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Vai, vai, vai Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão A novinha vai, 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 vai As novinha cresceu e ficou com o rabetão As amigas incentivando ela e pra malhação As amigas incentivando ela e pra malhação Flexiona o bumbum. Flexiona o abetão Flexiona o bumbum. Flexiona o abetão Flexiona o bumbo, flexiona o rabetrão Flexiona o rabetão Flexiona o bumbum 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 Flexiona o rabetão Flexiona a menina Isso é quadra, vem pra galera já As paredes se balançam O cacique da tribo sequestrou a amiga minha Tirou a roupa dela e deixou sal de calcinha Índio não vai fazer mal, não fique com medo senhora É só obedecer o que índio tem agora Bate com a bunda na tora 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 Bate, 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 bate Com a bunda na tora Bate com a bunda na tora Bate Com a bunda na tora Bate É quarto de pregada, bicho! O cacique da tribo sequestrou a amiga minha Tirou a roupa dela e deixou sal de calcinha Índio não vai fazer mal, não fique com medo senhora É só obedecer o que índio quer agora Bate com a bunda na tora 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 Toma gin, toma, toma gin, toma, toma, toma gin Toma, toma gin, toma, toma, toma gin, toma, toma Misturando a zorra toda, ela sabe que não aguenta Toma gin, toma, toma gin, toma, toma, toma gin Ela sabe que não aguenta Toma, 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 toma Ela sabe que não aguenta Toma, 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 toma Ela sabe... É quarto de pragar, ela é gonada Ela fica louca empinando o rabetão Tomando uísque puro energético, quer não? Ela fica louca empinando o rabetão Tomando uísque puro energético Vodka ou uísque Ela toma, 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 toma Tequila, vodka, gin Toma gin, toma 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 Misturou a zorra toda Ela sabe que não aguenta Toma, 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 toma Misturou a zorra toda Ela sabe que não aguenta Toma gin, toma, toma Toma gin, toma, toma Toma gin A mulherada hoje é louca Não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca Não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca Não tem jeito não Ela fica pensando que eu sou um anjo Mas lá no cabaré, eu é quem comanda Acha que eu sou um samba Acha que eu sou bonzinho Bonzinho é papai noel Que dá um presente Quando estou sozinho em casa Quando estou sozinho em casa Elas vem atrás de mim Não respeitam que eu sou casado Me provoca com o bumbum A mulherada hoje é louca Não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca Não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca Não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão Ela fica pensando que eu sou um anjo Mas lá no cabaré, eu é quem comanda Acha que eu sou um samba Acha que eu sou bonzinho Cozinho é papai noel Que dá um presente Quando estou sozinho em casa Elas vem atrás de mim Não respeitam que eu sou casado Me provoca com o bumbum A mulherada fica louca Não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão 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 O bumbum dela vai explodir O bumbum dela vai explodir O bumbum dela vai explodir Tu vai subir, tu vai descer, tu vai explodir, descer Sucesso, vem! Tu vai subir, tu vai descer, tu vai explodir, descer Vem! Vem! Atenção, atenção notícia de última hora A mulher bomba dos árabes passou aqui agora Ela gosta de loucura, ela gosta de prazer Ela te joga no chão e te faz enloucacer O bumbum dela vai explodir O bumbum dela vai explodir Tu vai subir, tu vai descer Tu vai explodir, descer Tu vai subir, tu vai descer Tu vai explodir, descer Isso é 4H, rapaz É diferente E tá diferente Ui, ui, ui A culpa é de quem? Vai Vai